Vida da pessoa, o diabo pode se manifestar, mas ele vai embora em nome do Senhor Jesus Porque Deus se faz presente no meio do seu povo Aleluia, aleluia, não se preocupe, deixa a irmã correr Porque aqui irmãos, eu prefiro lidar com meninos espirituais Do que gente fria e diferente, murmurador Que não aceita mais o poder de Deus, manifestação do Espírito Santo Batismo com o Espírito Santo Línguas estranhas no meio do povo Aleluia Aleluia Deixa Deus usar como Ele quer, da maneira que Ele quer Você não vai querer mandar em Deus Você não pode querer funilar Deus do jeito que você quer Deixa Deus usar, deixa Deus fazer da maneira que Ele quer aqui nesta noite Olha pra cá Será que você está me achando hoje muito fervoroso? Você está me achando muito pulão hoje aqui? O problema é seu Eu estou lutando pra ir pro céu E estou lutando pra não deixar apagar o que acendeu aqui há alguns anos atrás Tem muita gente que já deixou apagar Aleluia, mas esta noite o Espírito Santo está soprando e está mexendo lá naquela borra da tua lanterna e vai acender porque o Espírito vai soprar Faça o exame da tua vida Faça o exame da tua vida Faça o exame da tua vida, pastor Eu não sou batizado com o Espírito Santo Você não precisa ser batizado com o Espírito Santo Pra ter alegria da salvação Quem tem alegria da salvação Tem sorriso no rosto Tem cântico pra o Senhor Jesus Ele é diferente Ele tem algo na alma Que o mundo não tem E por que que você está apagadinho aqui nesta noite? É contigo que Deus está falando Abre a porta do coração Ele não vai arrombar Ele está batendo Se tu abrir Ele vai entrar E vai achar guarida da tua vida Diz o Senhor pra nós aqui nesta noite E como a hora se foi Eu vou pular da introdução Pra o final da mensagem E quero dizer uma coisa, irmãos O Espírito Santo Ele tem uma função na terra, irmão Nelson Preparar a igreja Pra subir no dia do arrebatamento Ei, gente Ei, gente Por favor Que cor é essa aqui? É branco? 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 A noiva O vestido tem que ser branco Pra vir buscar uma noiva Sem mancha Sem bácula Sem ira Sem contenda De vestes limpa Branca Resplandecente E quem é esta noiva? É a igreja do Senhor É você que está aqui nesta noite Você está entendendo O que o Espírito Santo Está nos dizendo Aqui nesta noite Aleluia Como está a tua comunhão Com Deus? O Espírito Santo Tem na terra Algumas funções Convencer o homem Do pecado Do juízo E outra tarefa É preparar a igreja Pra subir no dia Do arrebatamento Como estamos nós Diante de Deus? Ei Fazer pra cá um pouquinho Eu não tenho medo de Deus Eu não tenho medo de Deus Sabe por que eu não tenho medo? Porque Ele é meu amigo Ele não quer que eu vá pro inferno Ele quer que eu vá pro céu Só que uma coisa Ele pede em troca Adrianinha Ele quer o meu coração Por inteiro Só pra Ele Ele quer a minha casa Só pra Ele Aí pastor Geraldo O Espírito Santo Está dizendo pra nós Assim ó Ó Tu veio da tua casa De origem Pega agora Vai arrancando As estacas Aleluia Esta barraca Que tu armou aqui No período da tua Pelegrinação Vai acabar A qualquer hora Vai desmanchando A barraca Tu vai voltar Pra tua cidade De origem Tu vai voltar Pra tua casa Da tua casa De origem Onde é que é a nossa Casa de origem É lá na glória Com o Senhor Nosso Deus E eu pergunto pra você Estamos prontos Pra subir no dia Do arrebatamento Da igreja Eu estou lutando Irmãos E eu pago um preço Pra ir pro céu E você não é diferente De mim Eu luto De unidade Eu luto Eu luto Eu luto E digo Deus lava os meus olhos Lava o meu ouvido Lava a minha mão Lava o meu coração Me lava por inteiro Se tu me lavar Eu serei limpo E eu peço isso Todo dia Porque o dia de amanhã Não me pertence Pertence a Deus Eu digo Me santifica Porque se eu tiver Santificado Eu não vou ficar Aqui na terra Conta os teus segredos E revela os teus mistérios Mas eu quero ir pro céu Eu estou lutando Pra ir pro céu Eu quero pro céu A terra Irmão Não é a nossa morada Eterna A nossa morada Eterna É logo ali Nas mansões celestiais E a trombeta Vai soar E Jesus vai vir Buscar a igreja Por gentileza Noiva do cordeiro De pé Aleluia Em meio a tantas profanação Em meio a tantas igrejas Igrejolas Que se criaram Por aí afora Nada contra elas De um evangelho barato De um evangelho Que mostra o céu Na terra Eu quero te mostrar O céu Que Jesus foi preparar Pra nós Ele disse Eu não vou deixar vocês Orfos Eu vou deixar o Espírito Santo Ele vai ficar aí Pra preparar a igreja Preparar vocês Enquanto ele fica Preparando vocês E convencendo do pecado Eu vou pro céu Preparar a morada Mas eu vou voltar Daniel Eu vou voltar Pra te levar Pra mim Eu vou voltar Pastor Davi Pra te levar Pra mim Eu vou voltar Pastor Jair Pra te levar Eu vou voltar Tiago Pra te levar Eu vou voltar O Davi Pra te levar A igreja Ele vai voltar Pra me levar Pode o inferno Pode os demônios Não admitirem Centro de macumba De umbanda De que banda Toda sorte do Vaticano Eles podem até Não acreditar Que Jesus vem Mas a Bíblia diz O Espírito Santo Testifica Jesus voltará Pra buscar A igreja A igreja do Senhor Do Senhor A igreja está aqui Presente Nesta noite Como estamos Nós diante De Deus Nesta noite Como estamos Nós diante De Deus Ei Olha pra cá Um pouquinho Você não é melhor Do que eu Eu não pequei contra ti Eu pequei Falo de coração aberto Porque ele é meu pai Ele vai me entender Eu digo Deus Se eu pequei Tu me perdoa Mas eu preciso Sentir a tua presença Tu é meu papai E é tão gostoso Sentir o teu carinho É tão gostoso Ouvir a tua voz Só tu podes Me ajudar No meu casamento Só tu podes Me ajudar A criar os meus filhos Só tu podes Me ajudar A criar os meus netos Só tu podes Me ajudar Trazer o alimento Pra casa Só tu podes Me ajudar Com o teto Pra eu morar Só tu podes Me ajudar Lá na empresa Só tu podes Me ajudar Na faculdade Só tu Senhor Pode me ajudar Não me abandona Eu te quero Aqui E te quero Na eternidade Oh, aleluia Davi Se tu tens o canto Como eu pedi Você canta Pra Deus São Zero horas E quarenta e três minutos Eu quero encerrar Convitando você Olhe pra cá Um pouquinho Se você tiver Vergonha De vir diante De Deus E eu não quero Lhe envergonhar Você pode Ficar no banco Mas o Espírito Santo Está dizendo assim Eu estou aqui Na frente do altar Te esperando E eu desço Contigo ali Eu vou chorar Contigo Porque eu não Quero que você Fique aqui Eu quero que você Vai pro céu Comigo Desperta a igreja Abra os nossos olhos Vamos pedir visão De Deus Pra ler O que está acontecendo Se você precisa Se você entendeu Vem à frente Fique em pé Aqui na frente Eu quero orar Pela tua vida Eu vejo os angolanos Sendo tomados Por Deus Aqui nesta noite Olha que tantos Estão vindo Vem mesmo Vem pra sentir A alegria da salvação Vem chorando mesmo Pode vir chorando Os pés do Senhor Aleluia Canta pra Deus Davi Canta, canta Chega bem à frente Irmãos Que o pastor Jair Chegaram ali embaixo Também Tiago também Chegaram ali embaixo Nós vamos orar Com fé Eu navegarei Aleluia E com Deus Espero você vir à frente No oceano Do escuro E ali Adorarei Deixa o Espírito Santo Tomar conta Tua vida Diz assim Espírito Santo Já abri a porta do coração Pode entrar Pastor Jorge O Espírito Santo Tá com a gente aqui hoje Pastor Jorge Aleluia Pastor Geraldo Aleluia Só abri o coração É só abrir o coração Abra Abra o coração Abra que você vai receber de Deus Isso, bem-vindo Bem-vindo mesmo Vem à frente Se você está no banco Está tudo bem Então abra o sorriso Para Deus aí Canta para Deus Canta para Deus Deixa invadir o teu coração A alegria da salvação Aleluia Se os companheiros pastores Quiserem nos ajudar a orar Chega aqui à frente Pastor Osdí Pastor Alceu Irmão Nelson Pastor Geraldo Os pastores Pastor Edson Os presbíteros Vamos nos ajudar a orar Vamos sair daqui Inundado da presença De Deus Vem com o impentecoste Oh, aleluia Eu sinto a unção Do Espírito Santo aqui Deus pode renovar O Espírito Deus pode batizar Com o Espírito Santo Aqui nesta noite Aleluia Espírito Espírito Oh, aleluia Levante a mão e ore Deus está tomando lá atrás Deus está tomando lá Deus está tomando a igreja De maneira em geral Deixa o Espírito Santo agir Deixa Ele trabalhar E enche-me de novo Quando vão ministrando o louvor Nós vamos orando Vamos orando Vamos orando Vamos orando Eu adorarei Deus trabalha Deus habita entre os louvores Em nome de Jesus Está recebendo Em nome de Jesus Solta a tua língua Solta a tua língua O diabo tem predido A tua língua Esta noite O Espírito Santo Solta a tua língua Solta a tua língua Fala, 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 fala em línguas estranhas Aleluia Seja renovado no Espírito Você que está em casa Deixa Deus tocar na tua vida Abra a porta do teu coração E Deus entra com providência Trazendo livramento Abençoando a tua casa Oh, aleluia Oh, aleluia Deus quer abençoar A presença de Deus é viva, é real Manoel, lá atrás Você consegue sentir a presença do Senhor Deus está nos visitando Oh, aleluia Espírito, Espírito Vem forte pra Deus Que desce como fogo Vem comer pentecostes Oh, aleluia Vem comer pentecostes Vem comer pentecostes Deixa o Espírito Santo tomar conta de ti aí Ele vai te renovar aí no banco Deixa soprar Oh, que maravilha Ninguém sai Porque a presença de Deus é linda e maravilhosa Me come me negoci Oh, Espírito Santo Enche-me de novo Deus está renovando aqui na frente Olha que barulho, olha que barulho lindo Olha que barulho lindo Aguenta só um pouquinho, Davi, depois continua cantando Olha que barulho lindo Olha que barulho lindo Ah, José, Deus está renovando do Espírito Deus entra com uma bênção especial na tua casa Aleluia Deus está abrindo portas para vidas aqui nesta noite Deus está curando em nome de Jesus aqui nesta noite Deus está livrando você da morte Deus está te dando livramento nesta noite Porque o teu Deus vai provar a bondade que Ele tem na tua vida Oh, aleluia Deus, eu quero ministrar agora com os teus filhos a bênção Diante da tua palavra Eu quero orar pelo povo Aleluia Não seja as nossas mãos, mas as tuas mãos, as tuas mãos As tuas mãos, as tuas mãos, as tuas mãos Tem um milagre, tem um milagre Honra, honra, honra Honra é sobre a tua palavra Disse Pedro para Jesus sobre a tua palavra Nós vamos lançar a rede Sobre a tua palavra nós estamos orando agora Sai todo espírito maligno Todo espírito de inveja Todo espírito de discórdia Oh, aleluia Tudo aquilo que é do diabo Sai agora em nome de Jesus Cristo Vai recebendo vitória Vai recebendo livramento Tira essa angústia Tira esse sofrimento Aquele problema familiar Resolva agora Faça uma grande obra Senhor, é o teu povo É o teu povo E a tua igreja Lava, lava, lava Lava, purifica Santifica Oh, que o sangue do Cordeiro esteja expandido O diabo precisa entender Que esse povo é teu É teu É teu É teu E aqui habita a tua glória A tua glória O teu poder A majestade Ah, um aroma maravilhoso da tua presença Em nosso meio aqui nesta noite Canta, Davi Canta pra Deus Enquanto você vira pro teu irmão E dá um abraço gostoso E diga Deus está conosco Despertamos-nos Pra fazer a grande obra E nos preparar Pra o dia do arrebatamento Canta, filhos Canta pra Deus Oh, aleluia Dê um abraço aí no banco Onde você tá Procure alguém Não fique sem abraçar Abraça dois ou três Não sai ainda Porque não é nem uma hora Oh, aleluia Glória seja dada Ao nome santo do Senhor Jesus Oh, aleluia Aleluia Você consegue segurar a mãozinha levantada pra cima? Nós vamos louvar ao Senhor todos juntos agora É pra Deus o louvor Vamos encerrar essa vigília cantando Por ti dele, por ele Para ele De mão levantada Vamos lá, gente Se esforce De mão levantada pro céu Pro céu Pra Deus Oh, aleluia É pra Deus o louvor É pra Deus o louvor É pra Deus o louvor Vamos lá, vamos lá Vamos lá, tanto junto Por ele Por ele Por ele Por ele Por ele Para ele São todas as coisas A ele A ele A ele A ele A Ele é glória, a Ele, a glória, a Ele, a glória, a Ele, a glória, a glória, pra sempre amei, a Ele, a glória. A Ele é glória, a Ele, a glória, 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 a gl Qual insondável Seu juízo De seu juízo Com profundas riquezas Com profundas riquezas Que a poderosa mão de Deus Possa alcançar você Seja curada agora De toda enfermidade Qual insondável Seu juízo De seu juízo A Ele a glória 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 Aleluia Aleluia Pra sempre haver Aleluia 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 Levante essa mão assim pro céu Que o amor de Deus A graça de Jesus Cristo E a comunhão do Divino Espírito Santo Seja sobre todos nós E a igreja diz Você não vai embora sem primeiro dar um abraço no seu irmão E com esse abraço nós estamos despedidos na paz do Senhor Muito obrigado setor 16 Setor 18 Setor 20 Aleluia Muito obrigado a você que ficou nos assistindo Que a benção de Deus possa estar sobre a sua vida Ainda hoje Grande culto de Santa Ceia A partir das 18 horas e 15 minutos A igreja já está aberta Você é o nosso convidado todo especial Domingo à noite um grande culto de celebração Vem a você e traga a sua família Vem a você e traga a sua família Vem a você e traga a sua família Tu arrastas as pessoas como um rio Elas não duram mais do que um sonho São como a erva que brota de manhã Que cresce e abre em flor E de tarde seca e morre Salmo 90, 5 e 6 A nossa vida é como um rio Está em constante movimento E não temos poder sobre o seu curso Sempre cheio de surpresas Nossa vida abre caminho pelos dias Que ganhamos de Deus para viver intensamente Na sua presença Como é bom viver E hoje um novo dia Continuamos nossos afazeres Muita coisa está pela frente Não sabemos bem como será Mas de uma coisa temos certeza Deus estará conosco Nossa vida tão frágil e tão bonita Está em suas mãos Por isso nesse novo dia Continuaremos a abrir caminho E experimentaremos novamente Liberdade e força Assim como o rio O rio nasce milagrosamente Entre pedras e vegetações Movimenta-se e faz o seu curso Aumenta e diminui de tamanho Corre e às vezes estagna e se acalma Está sempre vivo a serviço da vida Rega tudo que está pela frente E leva água para tantos pelo caminho Dá e recebe Deixa sua marca e chega ao seu destino Assim é a nossa vida Nasce e toma curso Milagre de Deus Pela orientação da sua palavra Torna-se serviço movido pela experiência A esperança de dar e receber De ganhar e perder Nesta fragilidade A liberdade e a força da vida Vão se mostrando até chegar ao seu destino Voltar para Deus Pela ação de amor Revelada em Jesus Cristo na cruz E consumada na vitória sobre a morte E pela ressurreição A nossa vida alcança a eternidade Pois vivamos então Vamos nos movimentar e servir Com Jesus Música 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 Olá Está começando a segunda edição do Agenda da Assembleia de Deus de Cristiúma O programa que lhe informa as suas atividades da ADC Hoje, quinta-feira, é dia de Quinta da Vitória O culto em que você pode clamar pela misericórdia de Deus, louvar e ouvir a sua palavra Nesta semana, o culto contará com a participação de um pastor visitante Que virá do estado de São Paulo Você está convidado a participar O culto começa às 19h30 no Templo Central da ADC Falando da programação da ADC para este final de semana No sábado e no domingo acontecerão dois cultos em ação de graças No sábado as homenagens serão para o coral da Assembleia de Deus de Cristiúma Que neste ano está completando quatro anos de trabalho e dedicação ao louvor Sonho, persistência, gratidão São alguns dos sentimentos que estarão em destaque no próximo dia 11 de julho Quando o Campo Eclesiático da Assembleia de Deus de Cristiúma Estará celebrando mais um aniversário do Conjunto Coral da ADC Quatro anos de história e de muita dedicação Desprendida por 65 pessoas que fazem de suas vozes um meio único de adoração ao Senhor Venha celebrar esta data você também O culto em ação de graças acontecerá no dia 11 de julho A partir das 19h no Templo Sede da Assembleia de Deus de Cristiúma Participação Presbítero Adriano de Souza de Isara No domingo à noite as homenagens serão para a Orquestra Sinfônica Harmonia Celeste Que também comemora mais um ano de empenho e adoração ao Senhor 62 anos de história e louvor ao Senhor serão comemorados no dia 12 de julho Durante o culto em ação de graças pela comemoração de mais um aniversário Da Orquestra Sinfônica Harmonia Celeste da Assembleia de Deus de Cristiúma Você é um convidado especial Venha felicitar a orquestra juntamente com o Campo Eclesiástico da AD Cristiúma O culto acontecerá no dia 12 de julho a partir das 19h no Templo Central da ADC Participação com a Administração da Palavra e da Orquestra Sinfônica Harmonia Celeste E o Conjunto Coral da AD Cristiúma no louvor Participe Então fica aí o nosso convite Organize o seu final de semana e venha celebrar conosco E o Agenda de hoje chega ao fim Desejo a você um ótimo dia e aproveito para reforçar o convite Para que você esteja conosco na Quinta da Vitória Hoje a partir das 19h30 Um abraço, até amanhã É inexplicável, porém é real Ver o bem vencer e derrotar o mal Depois atuar no que é impossível Sentir a unção ainda que invisível E que existem anjos para novos E que existem anjos para novos Agora sim Com Glaze Agora sim Porém Bem Começa agora mais uma edição do programa O Que a Bíblia Diz E como sempre é um prazer estar aqui no estúdio da RCR TV Na bancada do programa para me comunicar com você E também receber aqui os nossos convidados Para juntos falarmos da palavra de Deus Explanarmos para você o plano da salvação Tudo aquilo que Jesus ensinou E que foi ratificado posteriormente pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos Nós queremos que você nesse momento veja o tema do programa de hoje O Evangelho segundo Mateus É isso aí que você viu e ouviu Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus E nesta oportunidade vamos continuar a tratar de alguns assuntos que são temas Nos capítulos posteriores ao que estudamos Estudamos até o capítulo de número 4 No último programa e agora vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos Pertinentes ao capítulo 5 até o capítulo de número 9 E eu quero a sua audiência, a sua companhia para falar desse assunto Eu tenho aqui a minha direita, pastor Jorge Luiz De Luca E a minha esquerda, outro De Luca Que não é Jorge, mas é Luiz Antônio De Luca Ambos estudiosos da palavra de Deus E com muita propriedade vão falar sobre esse assunto É um prazer tê-los aqui Prazer em nós, Tiago, prazer em estar com o meu filho Prazer em estar com você, tê-los espectador E o maior prazer também é nós estarmos falando da palavra de Deus Talvez algumas pessoas pensam que a palavra é velha, é arcaica Mas nós sabemos que a palavra de Deus, Tiago, ela é atemporal Ela se vale para todos os tempos Até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja Tchau